Eu tô um pouco nervoso para conhecer sua casa. Ah, que isso, para. Não precisa ficar não, cara. Lá é super tranquilo, eu tô torcendo muito para você gostar, né? Tem isso. Tô adorando, tô adorando conhecer mais sobre você. Entrar na tua vida. Eu também. Sabe o que é mais engraçado? É que a gente é muito diferente um do outro, né? Mas é aí que tá a graça, a gente se completa, entendeu? Os opostos se atraem, é tipo um quebra-cabeça. E vou te falar uma coisa, hein? Quero conhecer ainda mais. Vai conhecer. Qual é a casa? Aquela ali, ó. Uau. Parece até um castelo. Bobo, para com isso, vamos lá. Nossa. Que casa enorme. Caramba. Uma casa dessa seria fácil morar com a minha mãe. De verdade. Que casa enorme. Vocês vivem brigando, né? Minha casa é pequena demais. Muito pequena. E... Com todo esse luxo. As casas enormes. Olha, você me ofende falando assim, sabia? Eu gosto de você e não me importa se você mora numa casa grande, pequena, ou o que você faz. Por que você não me contou antes? É, porque quando eu conto para as pessoas sobre a minha situação financeira, sobre a minha casa, acaba que elas se aproximam por interesse, né? E você é diferente. Você gosta de mim pelo que eu sou. Mas as pessoas são interesseiras. É, exatamente. E vou te falar uma coisa, viu? Eu acho muito mais interessante esse seu jeito simples, feliz de levar as coisas. Isso prova que não adianta nada disso aqui. Será que a gente pode ir para o seu quarto? Só se for agora. Caramba, tem banheiro aqui para me esconder? Tá rindo de quê, garoto? Foi mal, eu não consegui segurar. Por quê? Não tô entendendo. Deve ser a empregada, ela esbarrou em alguma coisa. Deixou cair. E se ela vier aqui, garoto? Se ela vier aqui? Não precisa se esconder. A minha família sabe. Eu avisei que eu traria o meu namorado. Aqui em casa, tá tudo tranquilo. Pode ir mal micão, né? Ah, sim. Só um pouco. Vou pôr. Aqui. Eu tô acostumado a ficar me escondendo, sabe? Não é normal para mim eu poder ser eu mesmo, entendeu? Fazer as coisas sem ter medo de alguém ver. Relaxa, tá? Relaxa, fica tranquilo. Porque eu entendo. Graças a Deus eu tenho a minha família, né? Que me apoia em tudo, me ajuda. Mas eu sei que a maior parte das pessoas não tem. Exatamente. Mas você tinha que ver a sua cara, você tava assim, ó, todo sedutor e tal, né? E de repente com uma cara super engraçada. Eu queria achar uma forma de, não sei, alguma coisa para fazer eu e minha mãe ser mais amigos, sabe? Sei lá, você já tentou entender o lado dela também? Como assim? Não dá. É impossível, porque do nada ela começa a falar um montão de coisa absurda para mim, do nada ela surta. E isso me deixa irritado, sabe? Que assim, eu acho que quando as coisas não estão bem, a gente precisa mudar as ferramentas, mudar a forma de agir para ver se tudo melhora, né? Você podia conversar com ela, ela fala, você fala também. E aí, quem sabe, vocês deixam para lá essas coisas negativas de vocês, né? Um minuto. Alô? Quem é? Eu fui engano. Não é ninguém. É... Deu minha hora, eu preciso ir. Mas já? Eu tenho que ir. O que foi, Alex? Está vindo de onde? Eu estava na rua. Que cara triste é essa? Estava pensando um pouco sobre a vida, mãe. Estava pensando. Me ligaram da faculdade. E? Eu fui aprovado. Que maravilha! Isso sempre foi o seu sonho. Eu não vou. Como assim, não vai? Eu não quero ir, mãe. Eu não quero ir. Está tudo... Está tudo indo bem. Está tudo dando certo. Eu não posso sair dessa idade. Eu não quero me mudar agora. Não dá, não dá. Está tudo perfeito. Aposto que isso é coisa daquele garoto. Ele está te levando para o mau caminho. Não, mãe, não. Ele nem sabe. Ele nem sabe de nada. 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 Eu disse que queria conversar com você, não disse? Mas o que foi, Alex? Você está me assustando. Ontem, ontem eu menti para você, quando me ligaram, eu falei que foi engano, que eu não sabia quem tinha ligado, mas eu sabia, foi da faculdade, a faculdade que eu fiz prova um tempo e eu fui aprovado. Mas por que você não me falou isso antes? Isso é ótimo! A faculdade fica em outra cidade, está muito longe daqui. Quando eu fiz a prova, eu nem sonhava em te conhecer, eu nem imaginava. E agora que estava tudo indo tão bem, eu não posso. Eu não quero. Eu não posso te perder. Eu nem sei o que te falar, sabe, Alex? Alex, você é muito especial para mim, mas é o seu futuro. Mas e você? Eu vou estar aqui, torcendo por você, te apoiando. E além do mais, a gente sabe que tem internet, tem celular e... E a gente vai dar um jeito. Tô com medo. Eu tô aqui com você. Às vezes, o que a gente precisa é de alguém que seja leve. Que torna as coisas fáceis. O Cadu é tudo isso para mim. Um sorriso largo. Um momento leve. Calmo. Eu... Eu não tenho mais tanto medo do futuro. Porque sei que a gente não vai se largar. Eu não tenho mais tanto medo. 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 Eu não tenho mais tanto medo.